Vem amor Porque a hora é essa Pensa e entende A minha praça Não me diz que eu tô errado Eu tô seco Eu tô molhado Dentro das contas Viro o fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde No meu edredom Logo o sono bate Deixar as contas E no meu fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Mais uma vez Mais uma vez